E aí turma boa, tudo bem meus amores? Eu andei observando que chegou muita gente nova por aqui Então sejam todos bem-vindos a nossa turma E também observei que vocês gostaram bastante do vídeo de reclipes Por isso eu vou trazer mais 4 modelos que serão divididos em 2 vídeos Mas antes de assistir, não esquece de se inscrever no canal Você que está só zapeando pelo Youtube e chegou por aqui Ou até mesmo você que sempre me assiste e ainda não se inscreveu É bem simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo E é de graça, tá? Aí deixa o like, comenta, compartilha A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais Vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo Se você aprendeu e fez alguma coisa que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a Recheg Mas dá, aprendi com você Agora chega de blá 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 E bora lá que eu vou te ensinar Pra fazer esse modelo Eu vou voltar a fazer as florzinhas Quem está acompanhando esta série Já sabe que pra fazer a florzinha Eu preciso de 4 pérolas Eu escolhi aqui o meu fio da esquerda Coloquei 3 E uma eu vou utilizar para cruzar O meu fio da esquerda passa para a direita E o meu da direita passa para a esquerda Eu junto as pontinhas Puxo E aqui no final se forma uma florzinha Com 4 pérolas Depois que eu fiz a florzinha Eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda Mais uma no meu fio da direita E vou usar mais uma para cruzar O fio da esquerda passa para a direita E o da direita passa para a esquerda Junto as pontinhas e puxo Veja que se formou mais uma florzinha Agora eu tenho duas E vou repetir esse processo por 9 vezes Uma pérola no fio da esquerda Uma no da direita E uma para cruzar A minha fileira de pérolas vai ficar assim Com 9 florzinhas E eu agora vou precisar virar Eu vou te dar uma dica bem simples Para você não errar na hora de virar Se eu quero virar para o lado direito Eu coloco duas pérolas no meu fio da esquerda Se eu quero virar para o lado esquerdo Eu coloco duas pérolas no fio da direita Eu quero virar para o meu lado direito Então eu coloco duas pérolas no meu fio da esquerda E pego mais uma para cruzar O fio da esquerda passa para o lado direito E o fio da direita passa para o lado esquerdo Eu junto as pontinhas e puxo Observe que agora os meus fios estão saindo na pérola lateral Como eu quero continuar a sequência Eu vou colocar uma pérola em cada fio E cruzar mais uma Já coloquei uma pérola em cada fio E agora eu vou cruzar mais uma Junto as pontinhas e puxo Vai ficar assim E eu vou precisar virar novamente Como eu quero virar para a direita Eu coloco duas pérolas no meu fio da esquerda Coloquei as duas pérolas no meu fio da esquerda E vou cruzar mais uma Fio da esquerda para a direita Fio da direita para a esquerda Eu junto as pontas e puxo O meu nalho mudou de lado novamente E a partir daqui eu vou continuar fazendo florzinhas Uma pérola no fio da esquerda Uma no fio da direita E cruzo mais uma Vou repetir por oito vezes Fiz as nove florzinhas Aqui desse lado E agora eu vou precisar virar Ao encontro dessa ponta Então eu vou colocar Duas pérolas no meu fio da esquerda Tá aqui E vou utilizar mais uma para cruzar Vai ficar assim, ó Agora eu vou precisar de uma pérola no meu fio da esquerda E de uma pérola no meu fio da direita Eu já coloquei uma pérola em cada fio Eu agora vou vir pra cá, ó Pra pérola que está virada aqui Pra minha florzinha Essa que está aqui dentro E eu vou passar um dos fios por dentro dela No caso eu vou passar aqui o meu da direita De baixo pra cima Por dentro apenas de uma pérola E vou puxar Aqui eu já vou dar um nozinho Ó, já fica pronto Tá vendo? O quadradinho de pérolas Agora eu vou dar uns quatro nozinhos aqui em cima Pra poder finalizar Veja que o nozinho ficou aqui em cima E eu vou pegar um dos fios Passar por dentro dessa pérola Que está aqui ao lado E vou puxar Pra esconder o nozinho dentro da pérola Ó, o nozinho entrou Aqui pra dentro Agora eu posso cortar o excesso da linha Vai ficar assim Pra colar é bem simples Eu passo a cola Depois eu venho com a Tec Bond E vou dar quatro pinguinhos Um aqui no começo Um no meio Um no final E o outro aqui na outra lateral Eu venho com a minha mantinha de pérolas Coloco por cima E pressiono Cortei um pedaço de nalho Eu escolho uma das pontas E coloco uma pérola E nesse processo Já vou começar cruzando Coloco uma pérola Passo o fio da esquerda para a direita E o da direita para a esquerda Junto as duas pontinhas E puxo pro final Repito o processo Cruzo uma pérola O fio da esquerda vai para a direita E o da direita vai para a esquerda Vai ficar assim, ó Pego a pérola O meu fio da esquerda passa pro lado direito E o do lado direito passa para o lado esquerdo Junto as pontinhas E puxo Vou repetir esse processo por cinco vezes Cruzei cinco pérolas Coloquei mais uma pérola em um dos fios E vou finalizar com dois nozinhos Tá aqui o nozinho Agora eu vou pegar um dos fios E passar pro outro lado da pérola E puxo pra esconder o nozinho Vai ficar assim, ó Um fio pra cada lado Em um dos lados Eu coloquei uma agulha Pra facilitar o processo E o outro fio Eu vou esquecer por enquanto Eu vou colocar uma pérola na minha agulha Veja que ao lado de cada pérola Ficou um elo, ó Que o nalho fez Então eu vou pegar a minha agulha Já com a minha pérola Vou passar de baixo pra cima Aqui pelo primeiro elo Passo e puxo Vai ficar assim, ó Eu venho aqui na pérola que eu coloquei Entro com a agulha de baixo pra cima Por dentro dela E puxo Agora o meu nalho ficou saindo aqui em cima Por dentro dela Eu vou colocar mais uma pérola Na minha agulha Vou passar de baixo pra cima No elo ao lado Passo Puxo Depois eu venho com a agulha Passo de baixo pra cima Na pérola que eu coloquei E puxo Faço o mesmo processo Pego mais uma pérola De baixo pra cima Passo a agulha De baixo pra cima Por dentro da pérola E puxo Repita esse processo Até o final Repeti o mesmo processo Até o final Veja que a minha linha Está saindo aqui Por dentro da última pérola Para subir é o mesmo processo Pego mais uma pérola Passo de baixo pra cima Na argolinha Ao lado Puxo e passo a minha agulha De baixo pra cima Por dentro dela Repito o processo Na próxima Uma pérola De baixo pra cima Na argolinha De baixo pra cima Na pérola E puxa Esse mesmo processo Eu vou fazer Subindo Descendo Até terminar Em duas pérolas Vim fazendo todo o processo E cheguei na última Uma pérola na agulha Passo por dentro do elo De baixo pra cima E de baixo pra cima Por dentro Da pérola Puxo É sempre bom Estar puxando o nalho Para o nosso trabalho Ficar bem presinho Aí aqui No elinho final Eu vou passar A minha agulha Se for nessa argolinha Passo a agulha Por dentro dela E eu vou dar Três nozinhos Desse jeito Passo a agulha No elo Depois passo Por dentro da argolinha Agora eu pego a agulha Passo aqui Por dentro da pérola E puxo Só pra esconder o nó Eu corto o excesso Da linha Aí vai ficar assim Aqui termina em duas E aqui do outro lado Ainda tem o nalho Agora eu passei a minha agulha Pelo fio que eu reservei Lá no começo E vou repetir o processo Coloco a pérola Passo no elinho De baixo pra cima Puxo Passo a agulha De baixo Para cima Na pérola E continuo Uma pérola Passo pelo elo Puxo Passo a agulha De baixo Para cima Por dentro Da pérola Puxo Eu vou repetir Esse processo Até o final A única diferença É que esse lado Termina com dois E o outro Vai terminar Com uma pérola Vim repetindo Todo o processo Até o final E nessa pontinha Eu vou colocar Apenas uma pérola Para finalizar Então coloquei uma pérola Na agulha Passo de baixo Para cima No elo E passo de baixo Para cima Na pérola Vai ficar assim Um lado termina Com uma pérola E o outro Termina com duas Agora Eu vou juntar Esses dois ladinhos E vou passar A minha agulha Por dentro Desse elinho Aqui Da frente Das duas pérolas E vou puxar Que é para juntar O nosso lacinho Então eu vou passando Por dentro do elinho E vou dando Nozinho Passo por dentro Do ele Se forma A argolinha Passo por dentro Da argolinha Vai ficar Assim E eu vou precisar De dois desse Tá aqui as duas Agora eu vou unir Uma a outra Então vou colocar Aqui as duas Partezinhas Lado a lado Vou ver aqui Onde meu nariz Está aqui em cima Aí eu vou passar Aqui por dentro Vou passar aqui Por dentro Dessa outra pérola Também Pronto Juntou Eu vou dar Mais uma Fortalecida Nisso aqui Eu passo aqui Por dentro Pra sair aqui No meio Das duas Puxo E entro aqui Também no meio Das duas E puxo Fica assim E eu vou arrumando Pra deixar tudo Bem certinho Vai ficar Assim juntinho E pra dar Acabamento Aqui no meio Eu vou colocar Uma pérola De número 6 Então eu coloco Na minha agulha Puxo pra linha Eu vou posicionar Ela aqui no meio Posiciono no meio Pego meu nariz Dou um giro No laço Giro Aí passo a agulha Aqui por dentro Dela Posiciono ela Aqui no meio E puxo Ó Ela vai ficar Aqui no meio Tá vendo Vou dar mais um giro No laço Passo A minha agulha Por dentro Aqui da 6 Vai ficar assim E aqui na parte De trás Eu vou passando Por dentro Do nalho E vou dando Nozinhos Ó Passo por dentro Do nalho Se faz a agulha Eu passo por dentro E puxo Vou repetindo Esse processo Passo por dentro Do nalho Se faz a agulha Eu passo por dentro Também E puxo Agora eu vou passar A minha agulha Aqui por dentro Da pérola Vou dar uma puxadinha Eu venho E corto o excesso De linha Vai ficar assim E esse lacinho É o mesmo Usado nas havaianas Só é feito Com pérola De tamanho maior Pra colocar No broxinho Ficou sobrando Esse espacinho Aqui do lado Aí eu fiz Uma tirinha Com três florzinhas Vai ficar assim Venho com a cola De silicone Vou passar um pouquinho Aqui no final Vou dar Dois pinguinhos De tec bond Venho com um pedacinho Da manta Que a gente fez E colo aqui em cima Pressiono um pouquinho Pra fixar bem Agora eu vou colar O lacinho Então coloco Cola aqui no começo E cola mais aqui Pro final Em cima dessa cola Vou dar dois pinguinhos Com a tec bond Venho com o lacinho Coloco em cima E pressiono O lacinho demora um pouquinho Pra fixar Mas a gente pressiona Por um tempinho Depois solta E espera secar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau